Hoje é Plataformas Digitais, mas eu sempre vou falar num disco, um bolachão, né? Não, Vinicius, Vinicius, que é o Tom, não sabe desse cara, sabe que ele fez um show em homenagem, fez um show, né, em homenagem a réu, fez um pedaço pra nós aí. Música 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 Pedacinho pra maluco, guarda. Música 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 Música